Tá pensando em investir na cidade de Olímpia? Eu te apresento hoje uma oportunidade de ouro, um terreno com 20 mil metros na beira da pista, sentido São José do Rio Preto, Barretos. Fica bem próximo ao trevo da cidade. Olha que espetáculo! Fica bem próximo ao trevo. 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 E aceita também propostas. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curta e compartilhe. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!